Mais uma operação da Polícia Federal acaba envolvendo nome de deputado estadual. Desta vez, o deputado é Valmir Moreto. Ele é acusado na operação Trapassa da Polícia Federal de fraudes em licitações e desvio de mais de 2 milhões de reais. Numa entrevista coletiva, o deputado explicou e deu mais detalhes sobre a operação da Polícia Federal. De início, diz não saber muita coisa sobre a operação. Para falar a minha verdade, eu não tive acesso ao auto ali ainda, ao processo investigatório. Então eu estou sabendo mais ou menos da investigação, mais ou menos o que vocês também estão sabendo. Então assim, agora eu quero me aprofundar, ver o que realmente, qual que é a denúncia que foi feita através da empresa, para mim poder fazer a nossa defesa. O deputado disse que a empresa é da família. Ele foi dono, mas hoje não participa mais. A empresa nossa da família, que é do hoje, está lá, nesse processo, é processo antigo, não é processo recente. E mesmo que fosse recente, também seria transparente como os antigos. Sobre o ano em que a empresa da família prestou serviços de pavimentação para órgãos públicos aqui no estado de Mato Grosso, o deputado Valmir Moreto disse não lembrar de praticamente nada. Se for no Salto do Céu, é obras de pavimentação asfáltica. Se o contrato, se a denúncia for na Prefeitura do Salto do Céu, é contrato de processo de pavimentação asfáltica. Essa, a sua empresa teria ganhado? Essa sim. Provavelmente, porque prestou alguns, tem alguns contratos lá, não é só um, tem mais do que um. Na época desse processo, eu era gestor público, eu era prefeito. E essas licitações, a gente participa em todo o estado de Mato Grosso. Nós estamos muito tranquilos. As obras que nós pegamos no estado de Mato Grosso, todas têm ainda mesmo. Concluímos, trabalhamos e está tudo certo. Ninguém vai numa licitação para perder. Mas nós, toda a vida, estamos muito tranquilos sobre esquema, nunca participamos de esquema. Tem inúmeros de licitações que a empresa ganhou e tem inúmeros que a empresa não ganhou. Isso é um processo antigo. Qual governo a empresa do senhor participou dessas licitações? Então, eu não sei exatamente o ano, porque eu não estou me lembrando qual o ano. Porque assim, a empresa minha é desde 2001, que ela existe e pratica obras e começou e a gente trabalha desde 2001. Então, eu não posso falar para você qual é exatamente o ano, mas a polícia está investigando. Eu vou checar e passo para vocês exatamente qual o contrato, qual o valor e que ano que foi quando eu tiver posse desse documento. Inclusive, só para deixar bem claro para a imprensa, eu nunca usei nome de terceiro ou de laranja. Os meus bens, todos são declarados e registrados em cartório. Os preços do mercado são tão ruins que pegando pelo preço normal já é difícil trabalhar. Imagina se você tiver que baixar o preço.